A dica de hoje é degustação às cegas. Escreveram o que é essa degustação às cegas. Há pouco tempo teve lá um especial da Globo que o garoto, o sommelier era um gostosão, saía com todas as mulheres daquele especial e tinha lá uma degustação às cegas onde as pessoas estavam de olhos vendados. Isso é uma coisa meio de fetiche, não é assim. A degustação às cegas é basicamente uma degustação onde você, às vezes, nem sabe que região é, que tema é, se é merlô, se é cabernet, o que seja, e você toma sem saber. A garrafa está coberta de alguma maneira. Tem sacolas, tem papel, tem papel alumínio, várias maneiras de você esconder a garrafa. Como eu falei outro dia para você montar sua confraria com os amigos, para descobrir as safras que você gosta. Você já fez isso, por sinal, é uma boa dica. Então, isso é que é degustação às cegas. Você degusta o vinho sem saber que vinho é. Isso é bacana para você não se deixar influenciar pelo rótulo, porque, às vezes, um vinho que tem um rótulo famoso, influencia a pessoa que está degustando, porque ele já acha que aquele vinho é melhor do que, na verdade, é. Ou é pior do que, na verdade, é. Acontece o inverso também. Degustação às cegas, nós estamos sempre nos surpreendendo. É uma lição de humildade. Porque eu já vi rótulo muito bacana sair mal na degustação às cegas. Como vi rótulos que ninguém dava nada por ele, saísse muito bem. Então, é importante a degustação às cegas para isso. Para você degustar um vinho com total isenção. Agora, isso não é necessário. Isso é meio uma brincadeira. É uma coisa que, para profissionais, é fundamental. Mas que, para nós da vida comum, pessoas comuns que gostam do vinho por prazer e para saúde, isso é apenas uma distração. Está certo? É isso que é degustação às cegas. Muito simples. Saúde. Saúde.